A indústria de milho-semente demanda de constante inovação, de produtos a fim de alcançar maior qualidade e produtividade. Por décadas, a Oxbo tem firmado parcerias com a indústria, auxiliando produtores de milho-semente a colherem mais grãos por área plantada. A Oxbo orgulhosamente apresenta um novo e exclusivo despenduador 5170, sua plataforma resistente, de alto desempenho e confiabilidade, assegurada pelo atendimento e suporte global oferecidos ao cliente. O despenduador 5170 confere segurança, conforto, potência e precisão na operação. A máquina integra tecnologias sofisticadas e design robusto para a operação de corte preciso, conferindo maior rendimento à produção. A habilidade do despenduador 5170 se deve ao duplo sistema de altura, onde os cabeçotes se ajustam rapidamente a diferentes alturas dos caules e pendões das plantas. Os cabeçotes da barra de despenduamento não oscilam ou orqueiam, mas realizam movimentos vertical com altura suficiente para acomodar até mesmo as plantas mais altas. Esses cabeçotes se movimentam individualmente em um curso de até 76 cm, para o ajuste de altura individual das plantas. Os cabeçotes da Oxbow são líderes no segmento pela sua agilidade em responder as diferenças de altura, pois são hidraulicamente controladas para cima e para baixo. A peça-chave do sistema de altura automático é o controle detector. Este sistema conta com dois sensores posicionados opostamente, onde um sensor é o emissor e o outro o receptor de luz. O sistema identifica precisamente mudanças na altura das plantas, no movimento em que a luz é interrompida. Os sistemas da Oxbow atendem os altos padrões de qualidade, garantindo que esses funcionem até mesmo em condições climáticas adversas, como chuva, neblina e o ervar, sem a necessidade de constante limpeza. O sistema detector, em conjunto com a capacidade individual dos cabeçotes em responderem rapidamente ao ajuste de altura, resulta em precisão incomparável, garantindo maior produtividade e rendimento às valiosas sementes de milho. A velocidade de corte e de tracionamento da barra são as mais rápidas no segmento da indústria e podem ser rapidamente ajustadas entre campos com variedades híbridas diferentes e em variadas condições. O chassi do despendoador 5170 foi criado e projetado para superar a capacidade de qualquer despendoador mecânico, em qualquer local do mundo. O peso balanceado, suspensão inovadora e rodas de largo diâmetro conferem conforto para a operação no campo, sem a presença de ruído por conta de trepidações causadas pela movimentação dos cabeçotes. A tração, independente, permite que o despendoador 5170 realize curvas e retorne ao campo de trabalho, aumentando a produtividade. Os freios empregados pelo despendoador são de qualidade superior, além de utilizar a tecnologia Poclen Smart Drive, a qual possui controle de tração e economia de energia. O sistema articulável traseiro reduz a largura de transporte para 3,2 metros, atendendo assim as normas de transporte rodoviário. O despendoador 5170 possui características, as quais lhe garantem estabilidade e confiança, seja para o transporte rodoviário ou para enfrentar difíceis condições de trabalho, além de suavidade ao dirigir e agilidade em curvas. O operador desfruta de espaçosa cabine com visão panorâmica. A escada de acesso localizada na parte traseira proporciona facilidade e segurança para a entrada e saída da cabine. O sistema de ajuste à ar do assento do operador e os botões de comandos acessíveis adicionam conforto a longas jornadas de trabalho necessárias durante a época de despendoamento. Na cabine, o operador possui total controle das operações da máquina. A interface multilingue é fácil de ser utilizada e fornece acesso a funções de diagnóstico para a solução de problemas da barra de despendoamento, assim como habilidade para controlar a sensibilidade, tempo de descida e subida e ajuste para a consistência na operação de campo. O sistema de telemetria integrada permite monitorar o despendoador, garantindo que configurações aplicadas às diferentes condições de campo sejam aplicadas, compartilhando com seu provedor local um link para o acesso aos dados do despendoador 5170, para que nível superior em suporte à produção seja alcançado. O sistema dos cabeçotes QuickLuck exclusivos da Oxbow faz com que a troca entre navalhas, cutters e pneus pullers sejam simples e eficiente, enquanto que para a troca entre os padrões 4 para 2 e 4 para 1, o sistema opcional QuickSlide garante praticidade e rapidez para aqueles que demandam variadas configurações. O QuickSlide permite que os cabeçotes mais externos deslizem lado a lado, controlados hidraulicamente direito da cabine. O despendoador 5170 foi projetado para a indústria de milho-semente, entregando segurança, conforto, estabilidade e tecnologia, assegurada pela confiança global e o compromisso que a Oxbow tem a oferecer suporte técnico a seus produtos, com parte de qualidade e serviço excepcional. Agora, a indústria global de milho-semente pode contar com uma nova ferramenta, com a mais avançada tecnologia para despendoamento de plantas de alto valor. Com este avanço, a Oxbow continua auxiliando a indústria de milho-semente a produzir mais e mais a partir da área plantada. Para mais informações a respeito de nossos produtos para semente, visite nosso website ou entre em contato. Vamos conversar!